É pra olhar de lado, não tá peando o que eu quiser Ei, uma pena, ei, deixa o forró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se o meu sentimento se engane a fogo Me leve ao que eu quero, se quiser também pode vir Escuta o meu coração e bate no compasso e faz a broma de paixão Ei, uma pena, ei, deixa o forró tocando e muita gente, eu te faz o lar que eu aconheci Ei, uma pena, ei, deixa o forró tocando e muita gente, eu te faz o lar que eu aconheci Ei, uma pena, ei, deixa o forró tocando e mai Não é por que eu quero, se quiser too Não é por que eu quero, se quiser também pode vir Não é por que eu quero, se quiser também pode vir